Nós estamos enfrentando a mal-treatment, não apenas para nós, mas também para incluir nosso staff. Há várias prevenções e contrapartimentos, descomunicações e manipulações sobre múltiplas áreas. Enquanto nosso nome, só lembre-se que o New Jeans nunca morre. Fala com a gente, Galçonati. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a situação do New Jeans e como elas anunciaram que vão sair da dor. Basicamente, a maior guerra civil que a gente já viu da história do K-pop começou nesse último ano, né, gente? Com a Min Ridin enfrentando aí várias coisas para tentar restaurar essa coisa de que só ela tinha desenvolvido uma coisa nova para o New Jeans e ela acabou tretando com todo mundo dentro da HYBE, principalmente com o Banshee Hyuk, né? O cara que fez o BTS e é o fundador da HYBE, essa empresa que se tornou indiscutivelmente atualmente talvez o maior conglomerado de música do mundo. E o New Jeans era o grupo mais popular deles da quarta geração, uma empresa que é formada por diversas subsidiárias. E nesse último ano, a guerra civil que se instaurou entre Min Ridin e Banshee Hyuk, consequentemente Ador vs HYBE, depois New Jeans vs HYBE, New Jeans vs Ador, virou uma coisa que dominou o K-pop. E com essa última semana, onde as meninas definitivamente falaram que vão se desligar completamente da Ador, que é a subsidiária da HYBE, porque eles não cumpriram alguns requerimentos que o time delas tinha pedido para a empresa. Agora a gente vai analisar a situação. O que isso representa para o New Jeans? É desband? Como é que a gente vai lidar com as coisas para os próximos capítulos? A gente vai trazer várias opiniões, a gente vai trazer vídeos também da conferência que as meninas fizeram de imprensa para contar o que elas estavam passando. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar em mais pessoas e é isso. Você vai seguir a gente também nas redes sociais. Se você gosta de drama, principalmente no Atizia TV e no Instagram, é o lugar para você. Se você fica só que você perde muita coisa. Bom, gente, vamos só relembrar rapidamente tudo o que aconteceu, assim, só para a gente ter uma linha do tempo para onde a gente está hoje, para entender onde a gente está hoje. Lá em abril desse ano, a gente acordou um belo dia, surpresos, porque a HYBE tinha aberto uma auditoria contra a Min Ridin, porque, segundo eles, ela estaria planejando um golpe. Ela estaria planejando desvencilhar a Ador da HYBE de forma ilegal, vamos dizer assim. Aí começou-se uma guerra entre a Min Ridin e a HYBE, com a Min Ridin fazendo uma coletiva de imprensa, dizendo que não tinha nada disso, que na verdade ela havia apenas reclamado com a empresa sobre o conceito de um outro grupo que eles haviam debutado há um tempo, que era o Aelite, ser um pouco parecido demais com o conceito que ela planejou para o New Jeans. E era algo que, desde que as meninas do Aelite debutaram, o público já falava que tinha ali uma similaridade muito grande entre os grupos. Só que vocês sabem como é que é o K-pop quando o assunto é trend, né, gente? Uma pessoa deu certo com uma trend, vai todo mundo em cima daquilo. É. Não é uma indústria pop musical muito original. Então até aí, o povo falou, será que esse é o novo conceito aí que a HYBE vai querer levar para tudo quanto é grupo? Vários? New Jeans? Só que, obviamente, a Min Ridin que tinha desenvolvido todo o conceito era CEO da DOR, era diretora criativa por trás do New Jeans, tinha debutado as meninas, não estava contente com isso. E isso se tornou uma crise muito grande dentro da HYBE. Porque, de um lado, a gente tinha a Min Ridin, que estava falando que a única coisa que ela estava querendo era com seus direitos, de manter ali seus trabalhos não plagiados, e de ser ouvida nesse lugar como CEO da DOR, de manter ali a sua voz como algo que era ouvida, já que ela era uma das acionistas da HYBE, versus a HYBE que falou que ela estava tramando ali uma emancipação ilegal por causa que as empresas subsidiárias que compõem a HYBE, elas devem a HYBE, né? Elas respondem a HYBE. Então você querer se emancipar a DOR querer virar uma empresa por si só, não é parte do contrato, não é permitido pelo contrato, né? Então assim, do lado a empresa HYBE estava acusando a Min Ridin disso, e do outro a Min Ridin acusando a HYBE de usurpar e de plagiar conceitos que ela tinha desenvolvido primeiro para o New Jeans, sem dar os devidos créditos, já que ela não estava participando da produção, nem musical, nem do conceito do grupo A Elite, por exemplo. E aí ficou o que ele disse, me disse, quem tem a razão, a gente legalmente ainda está tramitando com todas essas acusações, só que o público coreano desde muito cedo escolheu um lado. Sim, o público coreano acabou escolhendo o lado da Min Ridin, porque ela estava representando, de acordo com os coreanos, os próprios trabalhadores, pessoas que estão insatisfeitas com coisas que são feitas contra eles, por suas empresas, as empresas que eles trabalham, e eles não podem fazer absolutamente nada quanto a isso. Então, para eles, a Min Ridin estava meio que representando um movimento dos trabalhadores se revoltando contra a empresa que está prejudicando o trabalho deles. Só que depois de muito disse-me-disse para lá, muitas acusações, isso aconteceu bem na época que o New Jeans estava fazendo e planejando o seu comeback, elas voltaram com o Hal Sweet e tal, uma era super bem sucedida, teve aí bastante aclamação nos charts coreanos, como sempre, porque o New Jeans realmente é o maior grupo da quarta geração quando o assunto é aclamação nos charts, né? Estava correndo a essa coisa que estava deixando todo mundo meio desconfortável, mas até então parecia que ia estar tudo certo. Afastaram a Min Ridin do cargo de CEO, e aí vieram mais uma nova onda de problemas, porque as meninas do New Jeans, quando aconteceu todo esse escândalo, se mostraram estar do lado da Min Ridin, a CEO delas, né? Que tinha desenvolvido o grupo e também os pais das meninas. Exato. Todos eles fizeram cartas falando sobre a situação, o que estava acontecendo na empresa, e que todos estavam do lado da Min Ridin, e contra a Hybe com tudo que estava acontecendo. Mas, assim, sabendo que elas faziam parte da Hybe ainda, e no meio de promoções do comeback novo. Exato. Gente, foram meses, desde que isso aconteceu no início do ano, a gente já sabia que isso ia se estender pelo S1, que ia demorar, porque essas coisas demoram, e aí entra no mês, passa no mês, acusação de um lado, acusação do outro, esse assunto tramitando ali no judiciário, e várias coisas novas acontecendo, até que, de fato, a Min Ridin foi destituída do cargo de CEO. Então, assim, foi algo que não pegou ninguém de surpresa, mesmo que a gente já imaginava que iria acontecer, mas o que a gente não imaginava seria a resposta das meninas do New Dreams. Como a Nath disse, todo mundo sabia que tanto as meninas quanto seus pais estavam do lado da Min Ridin, e a apoiariam em toda essa situação. Só que quando ela foi destituída do cargo de CEO, as meninas criaram um outro canal no YouTube, abriram uma live sem avisar absolutamente ninguém da empresa, ninguém da staff, ninguém do público, e todo mundo ficou tipo, meu Deus, as meninas estão fazendo live, como assim? Uma live clamando pelo apoio popular, clamando para a Hybe para trazer a Min Ridin de volta. E elas falaram, então, de ameaça mesmo. Olha, vocês têm até o dia tal para restituir a CEO ao seu cargo, vocês têm até o dia tal para resolverem isso, isso e isso, e elas começaram a contar nessa live clandestina momentos que elas tinham vivido nesse último ano de descaso e bullying no local de trabalho. Todos os idols trabalham no prédio da Hybe, e elas começaram a contar de alguns incidentes onde elas foram destratadas por managers de outros grupos, onde outros grupos foram aconselhados na frente das meninas a não dar moral para as meninas. Elas ali oficialmente estavam se sentindo no lugar das excluídas da Hybe. Todas as outras subsidiárias estavam abertamente aconselhando os seus artistas a não mais interagirem com as meninas do New Jeans, e isso estava tornando toda a experiência delas de trabalhar na Hybe diariamente muito inóspita. E elas estavam se queixando disso na live, além de pedir a restituição da Min Ridin ao cargo de CEO. Sim, e a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes com vocês, que bullying na Coreia é sistêmico. Essa situação de uma pessoa que está em uma hierarquia superior fazer bullying com uma pessoa que está em uma hierarquia menor é comum na Coreia, não só na escola, mas no local de trabalho, nas cidades, às vezes subprefeituras, fazem bullying ali com as pessoas que moram naquele lugar que não tem o mesmo poder. É uma coisa bizarra no país mesmo. A gente, inclusive, pode deixar linkado aqui um vídeo do canal, é um canal gringo que se chama Form of Therapy, mas se você sabe inglês a gente aconselha muito você ver, porque ele é um homem coreano-americano que conta a diferença do bullying sistêmico da Coreia para o bullying que também é sistêmico de alguma forma lá nos Estados Unidos. Então é muito interessante. A gente aprendeu muito com esse vídeo dele, né? Ver a dicotomia, como as coisas são diferentes e assim, como na Coreia isso acontece muito no local de trabalho, eles viram essa situação que estava acontecendo com as meninas unidas que elas vieram falar na live e abriu-se uma audiência sobre bullying no local de trabalho e a Hany do New Jeans foi chamada para depor nessa audiência. Ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores da Coreia e todo o Judiciário Coreano abriu uma reunião especial para discutir bullying no local de trabalho com as meninas do New Jeans e até para homologar uma lei chamada Lei Hany para isso, para evitar esse tipo de acontecimento no local de trabalho. Infelizmente, apesar da comoção na internet, as meninas, apesar de serem trabalhadoras da Hany, elas são autônomas em vista dos... Você está entendendo? Tipo assim, elas não têm vínculo empregatício que nem, sei lá, uma copeira que trabalha na hype, uma pessoa que trabalha na hype na lanchonete, uma pessoa que trabalha na hype no estacionamento. Elas não têm esse vínculo empregatício. Elas têm outro tipo de vínculo. Outro tipo de contrato, né? É, exatamente. Então aí eles não conseguiram provar que elas estavam sofrendo esse tipo de bullying por causa que a lei... Por isso que eles vão ter que agora homologar uma lei para esse tipo de trabalhador considerado mais informal. Porque assim, é difícil elas falarem... Olha, quanto tempo vocês passam lá dentro? Porque se eu sou uma trabalhadora CLT normal, eu consigo, tipo, falar com o precisão. Eu passo oito horas aí na minha empresa. Horário de tal até tal hora. Isso tudo delimita mais padrões que fica mais fácil de chegar. Então você está passando por esse tipo de assédio moral no trabalho. E homologar, assim, uma solução para mim, que não era o caso das meninas unidinhas. Mas enfim, só dela ter ido lá, ela é uma idol estrangeira, ela não é coreana, de ter feito toda a audiência em coreano, contar suas histórias, chorou, se portou como uma menina muito mais madura do que só os 20 anos dela permitiria ela ser. Isso quebrou a internet, fazendo as pessoas ficarem ainda mais do lado do New Jeans. E quando eu digo pessoas, eu digo GP coreano, tá, gente? Porque a lei e tal, a situação do New Jeans não está boa. E aí foi passando-se mais o tempo, a gente ficou sabendo dessa homologação, né, que eles estão discutindo a lei que vai ser conhecida popularmente como Lei Honey. Mas aí há 14 dias atrás a gente teve mais uma atualização desse caso. A gente ficou sabendo que as meninas do New Jeans mandaram um ultimato para a raiva, basicamente. Elas mandaram um comunicado falando, olha, essas são as nossas exigências, a gente quer isso, isso, isso e isso. E se vocês não cumprirem isso em 14 dias, a gente vai terminar o nosso contrato com vocês. Nós vamos rescindir o contrato. Exato. E aí, obviamente, as meninas já não tinham mais nada a perder, estava todo mundo na mídia sabendo disso. Então elas estavam dando tudo quanto era recado. Elas continuaram cumprindo todas as agendas delas agora de final de ano. Obviamente, cada uma delas é embaixadora de uma marca diferente, tem contrato com alguma coisa. Elas também têm agendas a cumprir enquanto New Jeans. Está no circuito agora de award shows, né, de premiações. No final do ano, elas foram, elas ganharam alguns prêmios e deram alguns recados lá nesse palco também. Elas já estão falando, elas já sabem que, tipo assim, o New Jeans talvez não vá promover como New Jeans muito mais tempo agora no futuro, mas que elas estão irreticentes, assim, elas não vão voltar atrás. Elas não vão voltar atrás com aquilo que elas exigiram da empresa, que é esses direitos. Direitos à colaboração com a Merdin, direito a ela ser restituída ao cargo, coisas que elas estavam pedindo também, tipo assim, dessas melhorias no local de trabalho para elas não se sentirem nem excluídas, nem se sentirem em um lugar inóspito. Elas querem voltar às boas graças da empresa em vários quesitos que elas estavam se sentindo excluídas, elas estavam se sentindo não ouvidas, elas não estavam se sentindo confortáveis de continuar trabalhando numa empresa que só sugava delas, mas não dava para elas o devido respeito, o dinheiro, a liberdade criativa, entre várias outras coisas. É, a devida proteção, né gente? Porque a obrigação de uma empresa é proteger todas as pessoas que trabalham ali. É obrigação. Isso não estava acontecendo com as meninas do New Jeans, nem em questão de público, né? Porque a gente viu, teve um expose da Hybe recentemente, a gente fez inclusive vídeo durante esse processo com a Meridin, que o juiz mostrou e leu para a gente vários documentos internos da Hybe, mostrando várias atas de reunião que eles estavam tendo e algumas dessas falas que foram mostradas para a gente foi exatamente contra o New Jeans, mostrando planos de deixar o New Jeans de lado em contrapartida de outros grupos da empresa. Então assim, era algo que estava ativamente sendo discutido dentro da Hybe. Talvez porque a Meridin fosse uma pessoa um pouco mais incisiva, ela tinha muitos anos de carreira, ela não era uma mulher facilmente silenciável, manipulável, então ela estava ali toda hora exigindo seus direitos e ela estava se tornando mais que um problema do que uma solução para a empresa. Então eles já estavam querendo só, olha velho, se ela está sempre atrelada ao New Jeans, a gente vai ter que colocar o New Jeans de lado, produzir umas coisas que possam ficar no lugar e os go-groups da Hybe eram todos muito bem sucedidos, o New Jeans talvez fosse o mais da Coreia, mas todos são muito famosos. Então com o sucesso de outros grupos da empresa também, o New Jeans poderia, pelo menos na visão da Hybe, se tornar algo descartável. O que eles não contavam era com esse apoio nacional. Internacionalmente falando, como isso foi uma coisa que arrastou muitos grupos para a discussão, que não tem nada com isso, o New Jeans também não tem nada com isso, mas muitos grupos foram arrastados, muitos grupos sofreram hate por causa que no K-pop é muito normal. Essa coisa de hate entre fandoms, alfinetada entre fandoms, acabou que majoritariamente a comunidade internacional se pôs contra a Min Heejin. É bem contrastante com a visão que a Coreia está tendo. Então eu acho que a Hybe também se valeu muito disso, do fato que o Ocidente despreza a Min Heejin por N motivos, alguns escândalos que ela acumulou ao longo da carreira e também porque ela mexeu com fandoms muito grandes como o fandom do Les Serafim, o fandom do Aelite, o fandom do BTS principalmente. Então muitas pessoas têm um ranço, uma ressalva muito grande com ela. Muitas pessoas estão crentes assim, firmes na ideia de que as meninas criaram uma codependência muito tóxica com a Min Heejin, que as meninas criaram ali uma lavagem cerebral mesmo, né, com a Min Heejin para estarem abdicando de toda a carreira delas, mas a grande verdade é que as meninas bateram o pé e fizeram agora uma coletiva de imprensa que a gente vai até reagir para vocês, o que aconteceu agora tem três dias, onde elas expuseram tudo o que elas estão passando e por que elas estão rescindindo o contrato com a DOR, hoje, inclusive. 이야기를 시작하기 전에 저희 9월에 했던 유튜브 라이브와 2주 전에 어터에 전달한 시정 요구 내용 증명은 저희 5명 다 결정하고 진행한 내용이라는 걸 한 번 더 말씀드리고 싶었고요. 우선 이런 긴급 기자회견을 갖게 된 이유는요. 저희가 보낸 시정 요구에 대한 시정 기한이 오늘 12시 되면 바로 끝내요. 그런데 오늘 업무 시간이 다 끝났는데도 할부와 현재 여도는 개선 여지나 저의 요구를 들어줄 의지 전혀 보이지 않아요. 그리고 저의 상황을 잘 아시고 이해하실 분들도 기자 분들도 다 잘 아실 거라고 생각을 하는데 유진스는 어두워 소속 아티스트이고 어두워는 유진스를 보호해야 할 의무가 있고 회사로서 가장 기본적인 의무인데 어두워는 유진스를 보호할 의지도 능력 능력도 없어요. 저희가 함께 일해온 어두워와는 이미 많이 달라져 있고 기존에 계시던 이사님들 조차도 갑작스럽게 모두 해임되셨어요. 그런데 이제 와서 하이브와 어두워를 구분해봐서 다만 지금까지 이제 약속되어 있고 계약 이미 되어 있는 그런 스케줄들은 그대로 진행할 예정입니다. 그리고 계약되어 있는 광고들도 예정대로 모두 진행할 예정이고요. 그리고 위약금에 대한 기사를 여러개 봤는데요. 저희는 전속계약을 위반하지 않았고 전속계약을 위반한 적이 없고요. 지금까지도 최선을 다해서 활동을 해오고 있는데 그런데 저희가 위약금을 내야 할 이유는 전혀 없다고 생각을 하고요. 오히려 지금의 어두워와 하이브가 계약을 위반했기 때문에 지금 이런 상황까지 일어났고 당연히 책임은 지금의 어두워와 하이브에게 있다고 생각합니다. 상관없이 당분간은 뉴진스라는 이름을 사용하지 못할 수도 있습니다. 그렇지만 저희 다섯명이 뉴진스라는 본질은 절대 달라지지 않고요. 그리고 저희는 뉴진스라는 이름을 포기할 마음도 없습니다. 어떤 분들에게는 단순히 그냥 뉴진스라는 이름이 그냥 이름 또는 상표권 문제로 밖에 다가오고 느껴지지 않을 수도 있지만 저희에게는 그렇게 단순한 문제가 아니거든요. 저희 다섯 명이 맨 처음 만난 그 날부터 지금까지 저희가 이뤄온 모든 일들에 대한 의미가 담겨있는 이름이기 때문에 저희는 뉴진스라는 이름을 온전하게 뉴진스라는 이름에 대한 권리를 온전하게 확보할 수 있도록 계속 노력할 것입니다. We are faced mistreatment not just towards us but also including our staff countless preventions and contradictions deliberate miscommunications and manipulation regarding multiple areas A company that no longer has any sincerity in the art of music that is created is rather fixated on appearing like a well working company despite only having thoughts about making money and don't have any conscience about the negative effect they create through their non-authentic means We really wish to be able to release new music for bunnies next year as soon as possible and we really hope that we have the opportunity to meet you guys from all around the world Lastly we able to use our current name new jeans however that doesn't mean that we are giving up on the name at all and we will continue to fight for new jeans regardless of our name just remember that new jeans never dies gente realmente o que elas estão passando vendo a empresa realmente é algo extremo me irrita muito posso falar uma coisa porque tem muita gente falando que elas são umas burras jogaram a carreira no lixo esse tipo de comentário é o que vai fazer com que esse tipo de abuso continue com pessoas da indústria musical assim o que aconteceu com a telosswift o que aconteceu com a cash o que está acontecendo com o new jeans agora perpetue continue o que aconteceu com o Michael Jackson que as pessoas não podem lutar contra entendeu porque aí elas são chamadas de burras idiotas elas tem que se submeter aos engravatados que são ótimos como a gente está vendo agora a gente está vendo a queda de todos os engravatados dos Estados Unidos que eram grandes produtores tipo o Deere a Trindade do Mal o Tommy Motola o Clive Davis pessoas que descobriram a indústria musical inteira eles são ótimos mesmo realmente são um carro são pessoas maravilhosas a burra é a Daniela bom é o Banshee Hill com certeza com toda certeza a Honey a menina do vietnamese australiana é a culpada ela é a culpada com certeza e falando em Banshee Hill que inclusive as meninas foram perguntadas se elas tinham alguma coisa a dizer sobre o Banshee Hill e a menina a reação foi priceless a gente pode colocar aqui foi maravilhoso a gente não tem nada a dizer para esse cidadão eu falaria a mesma coisa porque não tem o que falar e é tipo assim ela falou isso tem um tanto de gente hateando lá no Twitter a gente para de defender esse velho gente sinceramente vamos lá o Banshee Hill foi o cara que foi responsável por criar o BTS sim a gente entende isso óbvio ele fez um trabalho ótimo maravilhoso mas é a mesma coisa o Didi foi responsável por lobbing e aí o Clive Davis descobriu a Whitney Houston a James Joplin toma uma tola descobriu a Mary Carey e aí agora a gente tem que defender agora o engravatado porque a gente gosta do artista que? não tem absolutamente nada a ver o cu não tem nada a ver com as calças gente pelo amor sim duas coisas podem ser verdade ele criou o BTS ele fez uma coisa muito maneira muito legal e agora ele é um cara extremamente abusivo entendeu uma coisa uma não lá outra não você ser fã do BTS não faz você ter que defender o Banshee Hyuk são coisas diferentes pelo amor de Deus e você não gostar da Min Ridin duas coisas podem ser verdade ainda não precisa te prevenir de apoiar a causa do New Jeans independente do que está sendo feito não é uma situação confortável para elas gente tipo assim elas não estão fazendo isso porque elas são adolescentes caprichosas só existe uma adolescente no grupo atualmente que está tendo que se portar como uma menina muito mais velha do que só os 16 anos dela permitiria ela de ser só que assim elas ainda estão fazendo uma coisa legítima elas ainda estão fazendo uma coisa que pode acabar com a carreira delas o desbende do New Jeans pode estar muito próximo só que elas ainda tipo fizeram uma coisa que eu acho que adulta de 40 anos que elas vão ser daqui a uns anos pode se orgulhar porque eu acho que todos nós temos pelo menos nos orgulhar ou permitir que outras pessoas lutem pelos seus próprios direitos mesmo que isso não dê certo no final porque se a gente parar de lutar gente é a hora que a gente tem que decretar o fim da nossa sociedade ah eu vou trazer aqui Wicked porque a gente já viu Wicked três vezes na mesma semana e assim a gente vê no final uma dicotomia muito grande a gente vê a Elphaba tendo coragem de lutar contra o sistema que está fazendo mal para muitas pessoas está maltratando os animais e a Glinda querendo ou não não teve coragem de fazer isso e vai ficar o resto da vida se submetendo a pessoas que estão fazendo mal para outras e ela morrendo por dentro nunca vai desafiar a gravidade nunca vai desafiar a gravidade a Elphaba já desafiou a gravidade ela fez algo que ela vai se orgulhar para o resto da vida disso aqui exatamente e que vai fazer vai trazer alguma mudança de alguma forma o impacto que o New Jeans criou aqui é igual quando os meninos tiver que esquivar alguma coisa vai reverberar disso aqui tanto que os coreanos continuam do lado delas eles estão colocando as músicas das meninas no chart de novo deiro subiu 30 posições de ontem para hoje as coisas estão acontecendo e isso vai reverberar mesmo que agora elas colham os louros do Giz Band e sim elas podem colher o louro do Giz Band porque assim por exemplo existe um advogado coreano-americano que deu uma lida em toda a situação contratual dela e não está nada bom o que você acha do New Jeans terminando o contrato outras circunstâncias they will try to find a new agency to support them but the new agency will definitely face a lawsuit from Hive or Odor with an amount of like like million not millions of billions of dollars so it's the single the most the huge I mean the biggest lawsuit in Korean entertainment history so I guarantee I guarantee that no agency will take that risk because when they lose at the lawsuit against Hive then they will be responsible for billions of dollars yeah just by accepting New Jeans in their agency so of course New Jeans has plan B they always have Miss Min Hee Jin in their back so I think they are trying to make make the Min Hee Jin continue to support them as their mother plus their agent however I don't see that Min Hee Jin is able to run an agency which has the global infrastructure to support they have the thing to encourage people to fight for the rights of people of people like you are talking about only they who As pessoas que trabalhavam com elas. Olha lá, a Ador foi uma empresa estabelecida para a Menredin chefiar que seria parte do conglomerado Hybe. Ali eles tinham vários empregados que estavam em comum acordo com a visão de propagar o New Jeans juntamente com a distribuição da Hybe. Hoje, depois que destituíram a Menredin, tiraram todas essas pessoas que eram de confiança das meninas, que tinham o interesse das meninas no coração, que tinham o melhor interesse das meninas, a melhor visão para o grupo. Todos eles foram embora. Agora, a gente tem vários documentos que comprovadamente mostram que a Hybe estava querendo assassinar o New Jeans, que ele era um grupo descartável, que tinha se tornado um problema mais do que um trunfo da empresa. As meninas agora estão cercadas de inimigos dentro da Ador, que foram colocadas lá como agentes da Hybe. E elas têm que permanecer na empresa, porque senão elas vão perder a carreira. E elas são boas se elas resolverem sair? Eu entenderia os dois lados, eu entenderia elas quererem ficar também. Tipo assim, vamos lutar aqui dentro, vamos tentar fazer isso pela carreira delas, óbvio. O que eu não entendo é a menina do Nepal, a menina do Alapá, eu aqui de São Paulo, criticando ela, sendo que eu não entendo porra nenhuma de que é ser a área da indústria da música, e não sei o que elas estão passando ali. Porque realmente eu vou tirar elas de só... Ai, fizeram uma lavagem cerebral nelas, e elas são apenas umas burrinhas, entendeu? Sendo que, tipo assim, dentro dessa indústria, elas já sabem muito sobre o que está acontecendo, elas sabem se elas recorreram a isso, é porque elas não têm saída. A galera acha mesmo que elas estão lá sem nenhum respaldo legal, realmente. Porque elas estão brincando, entendeu? Ai, não gostei, eu quero ela só de um mim de volta. Mimadas demais, ai meu Deus. Mimimei. Mimimei, mimimei, é isso. Não, gente, ninguém chega... Elas literalmente sabem que o sonho delas pode ter ido por água abaixo. Elas falaram, a gente pode não promover mais com o nome do New Jeans. A gente não sabe até onde o New Jeans vai, mas a ideia do New Jeans nunca vai morrer. Elas sabem que elas podem ter assassinado a carreira delas pra sempre, ainda assim elas escolheram lutar. Vocês acham que é só por causa de capricho, de saudadezinha da Min Ridin? Sério mesmo, gente? Pra você chegar num nível de você... Elas têm 19, 20 anos, gente. Elas já são pessoas, mulheres jovens adultas. Elas sabem o que elas estão fazendo. Elas trabalham lá, ó. Elas trabalham há muito tempo. Não dá nem pra colocar elas também num lugar de, tipo assim, outras pessoas de 19 anos que nunca trabalharam na vida. Elas trabalham há muito tempo nessa área, nessa indústria. Elas sabem o que elas estão fazendo e elas viram que elas estavam, assim, num beco sem saída. Infelizmente elas tinham que retrair da ré. Então, se você tá contra, você é uma... Olha, eu espero que a vida nunca precisa te ensinar nesse lugar, sabe? Você vê tudo que você construiu de um ente querido seu, indo por água abaixo porque ele não pode, ou você não pode, lutar pelos direitos que são seus. Eu espero que isso nunca te aconteça, mas se você tiver que aprender assim, eu sinto muito. Enfim. Então é isso, gente. Inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham, e aí positividades pro New Jeans, né? Vamos ter que esperar, assim, nos próximos capítulos, ver o que vai acontecer com elas. A gente tá torcendo muito por elas. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.